Cantor, compositor e atuada que vai concorrer esta noite é de sua autoria A Iris da Criação Item 16, Alegoria E 17, Lenda Amazônica Nossoquem A Floresta Encantada Sateré Maué A Floresta Encantada Minha visão Vai muito além Da imaginação Descubra a luz A Iris da Criação Onde tudo reinará Terra amada, água e ar Tal magia é fascinante E a natureza regerá Fantástico Fantástico, reflexos da criação, começa uma nova era de magia O tempo O tempo O mistério A hora está encantada Nosso bem Deus nos poderes Deus nos poderes E onde amo a saber O olho é a magia A semente A força da natureza Teus olhos Teus olhos Teus olhos E os vermelhos E os vermelhos E os vermelhos Serão orações Levados pelo Sateré Maué No início de uma nova era Na subida Na subida dos Andes Surge a Iris da Criação Nosso bem A Floresta Encantada Nosso bem A Floresta Encantada Nosso bem A Floresta Encantada Sateré Maué Sateré Maué A magia das mãos O fascinante segredo Nosso bem Seduzida da Lua e São Curumim Isolada pela fúria dos irmãos O Niago a saber Em prantos e bocôs As forças mágicas da natureza Os olhos fascinantes mal é Do Caraguari Tu serás alma e a força da natureza Teus olhos vermelhos serão orações Contem fadas pelo Sateré Maué O início de uma nova era Na subida dos Andes Surge a íris da criação Nossa que é floresta inquietada Sateré Maué Sateré Maué A magia nas mãos do fascinante segredo Nossa que é A floresta encantada Nossa que é Sateré Maué Sateré Sateré Maué A magia nas mãos do fascinante segredo Nossa que é Espetacular interpretação De forma inédita no festival O garantido apresenta Levantador de toadas Item 2 Toada letra e música Item 11 Com o nosso culto instrumentista Cantor, compositor Produtor musical Intérprete Sebastião Júnior Que quer dizer Que quer dizer Vem